O governo vai ter que pagar essa conta. Professor, e que tipo de apoio esses alunos que vão ficar frustrados por não fazer a prova, vão ter de vocês? Olha, nós só podemos lamentar profundamente que eles não possam fazer a prova nesse final de semana e desejar que eles mantenham a calma, que tenham bastante confiança, porque o novo exame é bastante equivalente a esse que será aplicado nesse final de semana. A senhora pode falar a respeito dessa versão? Que prova é essa? Explicar direitinho? Não tem versão. A prova é equivalente, tem o mesmo formato da prova 1, vamos dizer assim, com as 45 questões por área de conhecimento, realizadas nos dois dias, distribuídas da mesma maneira como é o Enem previsto para esse final de semana. Professora, quando que os alunos vão ficar sabendo se eles vão fazer provas mais para frente ou no local adequado? Então, esses 191 mil e 400 e poucos alunos vão receber um SMS dizendo a eles que o local de prova foi alterado, o local e a data de prova foi alterado e receberão um novo comunicado do próximo local onde realizarão a prova no dia 3 e 4. Mas quando receberão o SMS? A partir de 18 horas, hoje, nós publicaremos os locais de prova ocupados e que serão trocados por novos. E os alunos começarão a receber o SMS também e a informação no nosso aplicativo. E no fazer novo... Por que não era possível transferir os alunos para outras escolas para que eles pudessem fazer a prova ainda neste fim de semana? Porque, na verdade, essas ocupações tiveram um caráter volátil muito grande. A cada dia você tinha um número de escolas ocupadas e no dia seguinte elas estavam desocupadas, depois ocupavam de novo e novas escolas se agregavam a esse quadro. A aplicação do Enem exige um trabalho de preparação de logística do espaço físico bastante grande. O espaço é cuidadoso, nós temos que preparar a recepção de alunos com necessidades especiais que têm que ser atendidos em atendimentos específicos ou especializados, prova em braile, prova ampliada, espaço para lactantes, alunos que precisam de fazer a prova em local reservado, enfim. Em cada um desses locais se desenha uma maneira, dependendo dos alunos que vão fazer prova. E dois lugares não têm as mesmas condições, então não se tratava de trocar um lugar A por B. Nós vamos ter que fazer agora uma nova pesquisa, uma nova organização desses espaços para poder atender todos esses alunos. No caso de novas escolas ainda serem ocupadas essa semana? Não serão realizados os alunos, não farão prova em escolas ocupadas. Todos eles serão avisados e terão novas oportunidades de fazer o exame. E é que a senhora atribui essas ocupações ao movimento político? Cada grupo de alunos adota uma bandeira diferente da outra. Eu não posso dizer qual é a de todos eles. A senhora falava que há partidos envolvidos neles. E que há panfletagem também. Exato. Há uma grande panfletagem, há um apoio de professores e de partidos políticos que ajudam os alunos e orientam, inclusive, as ocupações. Não tem como responsabilizá-los por esses custos a mais que vão ter? Não é possível fazer isso. Há todo um movimento para tentar minimizar essa responsabilidade do governo, mas até agora não tem sido possível. As investigações estão em curso. Professora, como é que fica a questão do cronograma, gabarito, resultado, alteração de datas, nesse sentido do cronograma? Olha, o cronograma de resultados não é alterado. Nós já fizemos todo um planejamento. Os alunos que fizerem a prova no dia 3 e 4 terão os seus resultados processados, as análises dos resultados, e todos eles estarão presentes na divulgação do Enem 19 de janeiro. Os alunos que vão ter um mês de prova não entram em vantagem em relação aos demais candidatos? Eu não acredito nisso. Eu acho que, na verdade, eu lamento, porque eu acho que o grau de ansiedade desses jovens aumenta, mas aquilo que eles sabem hoje, saberão daqui a um mês. Tá bom. Obrigada. Acompanhamos a entrevista coletiva da presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e NEP, Maria Inês Fine. Ela informou que em 1.727 municípios de 20 estados, principalmente Minas Gerais e no Paraná, existem escolas ocupadas por alunos. 304 locais previstos para receberem as provas do Enem estão ocupados. São 177 escolas de educação básica e 127 instituições de ensino superior. Nestes locais, 191.494 candidatos não poderão fazer as provas do Enem no próximo fim de semana. A partir desta noite, estes candidatos prejudicados pelas ocupações passarão a receber via e-mail e SMS informações sobre os locais onde farão as provas do Enem nos dias 3 e 4 de dezembro. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações na nossa programação. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.